Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês pra acompanhar os preparativos da minha festa. Semana que vem eu vou fazer uma festa de 21 anos. Vai ser todo no tema Pink Party da Milena, vai ser tudo rosa. E eu quero que vocês acompanhem todos os preparativos. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque vão ter vários outros vídeos aqui de preparação da organização do meu aniversário, tá? Chegamos aqui na primeira loja, tô aqui com o Patrick. Dá oi. Oi, eu não tenho. E aí a gente tá vendo aqui várias coisas, só que a gente tá mais olhando os valores, porque a loja que a gente quer ir é outra. Aí a gente tá analisando aqui os preços pra comparar depois de desses. Gente, a gente tá vendo o pratinho rosa, porque vai ser tudo rosa, só que a gente não sabe se vai valer a pena levar os pratos, os descartáveis rosa ou o branco mesmo. Ó o valor. Esse. E o branco, cadê? Sei lá. Não tem. Aí vem mais. Não, mas esse aqui é prato mais reforçado. A gente não quer esse. Esse aqui, ó. É mais caro, 3 reais. Mas esse é menor. Mas também pra comer churrasco tem que ser no grande. Não pode ser no pequenininho. Enfim, vamos lá. Gente, a gente já conseguiu pegar bastante coisa. Mostra o que você tá vendo. Só que aqui tá tocando música. E aí não tem como ficar gravando toda hora. Só mais mostrar sim. Vou mostrar aqui pra vocês também as decorações que tem aqui, que o pessoal faz. Que é tipo de inspiração. Muito bonita, né? E é isso. Nossa, o que que falta agora? A gente tá um pouco perdidinho. Cara, falta vela. Já peguei a vela, acabei de pegar. A vela fina já peguei. 21 também. Já peguei, amor. Então falta saquinho de cone pra pipoca. Já peguei, amor. Ô, Patriche. Eu tô anotando ainda. É porque você não sabe o que que é. Eu tô anotando ainda. Vamos lá. Eu tinha comprado um look para o meu aniversário, só que a blusa era branca e a calça rosa. Eu até gravei uns takes para vocês, eu vou deixar nesse vídeo aqui, vai passar aí. E tá eu e o Karim aqui, a gente veio aqui no Ferão Mada Rio, que é aqui perto de onde eu moro, para poder encontrar minha roupa de aniversário. O Karim já comprou aquela para usar. E eu tô em busca de uma calça, que eu vou botar um videozinho que eu fiz aqui, só que o almoço só tinha verde. Não tinha rosa. Tem que ser rosa, né? Porque a minha festa vai ser pink power. Eu acho que eu ainda não falei nada de aniversário aqui, mas eu já falei no meu Instagram. Enfim, vai começar a saga do aniversário. Vou mostrar tudo para vocês. Vamos em busca dessa calça. E é isso. Vamos lá. Vamos procurar que aqui é imenso, muito grande. Gente, atualizações. De primeira, encontrei a calça. Eu queria... Igual a outra que eu mostrei para vocês. Igual a outra que eu mostrei para vocês, só que rosa, né? E aí eu vou mostrar para vocês só no dia da festa, que eu não sou boba nem nada. E agora, gente, caraca, que é bem maior. Agora a gente vai procurar o cropped, que eu quero um cropped de amarração. Mas vai ser difícil. Olha ali, aquela loja ali, ó. Bonito, né? Ó. Encontrei o top. E agora a gente vai dar mais uma andada para dar mais uma olhada nas coisas e depois chegar a comer. Eu não vou ficar falando muito, porque tem música de fundo. Então, gente, a calça, linda, maravilhosa. Encontrei rosa. Sendo que a blusa não estava me agradando, porque a blusa era branca. Aí agora eu encontrei isso aqui. Rosa, gente, lindo. Lindo, eu estou com churada. Vamos achar no espelho para vocês. Só que está apertado. Aí eu mostrei ver se encontra um M, que isso aqui é P. Poxa, vai ficar linda com a calça. Gente, olha isso aqui. A calça, ela vem até aqui. Entendeu? Eu amei. E é da mesma cor. Tem sim, amor. Tem sim, ó. Tem nem também. Oi, gente. Cheguei em casa. Vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei. Estou tentando gravar esse vídeo, assim, pela quinta vez. Agora vai dar certo, porque eu estou confiante. Vamos lá. Vou começar a mostrar para vocês os descartáveis. Tá, tudo descartável, porque é meio assim, ninguém se importa muito. Então, já vou mostrar logo. Comprei quatro pacotes de guardanapo. Ó, desse daqui do grande, que eu acho melhor. Não gosto muito daquele do pequenininho, não. Comprei 50 campurquinhas de Z Gold, que é para botar salgadinho. Porque como vai ser churrasco, acho que quando é umas quatro, cinco horas, a galera já vai estar com fome de novo, né? Não vai acabar, assim, tão cedo. E aí eu vou encomendar salgadinho e cachorro quente. Então, o salgadinho eu vou deixar aqui. Prato também, né? Comprei prato, comprei 50 pratos e 50 garfinhos. Vai ter mais pratos desses normal que a gente usa mesmo e garfo também do normal. Então, vai ter o outro lá por precaução. Porque, na verdade, são 50 convidados. Mas, pode ser, né? Que sei lá. Enfim. Aí eu vou levar os outros também, porque tem gente que também prefere comer no outro. Eu prefiro no outro. Não gosto de descartável, não. Gente, eu meto o garfo na carne e o garfo quebra aqui. Então, eu prefiro o outro. Mas, enfim, vão ter os dois. A galera pode escolher, né? Comprei também copo. Comprei 100 desse aqui normal. E 50 desse aqui rose gold que eu achei lindo. Então, no total, tem 150 copos. Mais esse daqui que minha mãe trouxe lá do trabalho dela. Que é esses copos assim, ó. É todos sonrosos também, ó. Eu achei uma gracinha. E tem um verde também perdido aqui. E aí, tem uns 20 copos desse daqui, mais ou menos. Então, no total, tem 170, né? É. 170 copos. Então, eu pensei em fazer um brigadeiro de colher. E aí, eu comprei 40 desses daqui, ó. 40 copinhos desse, rosa. E colherzinha. E aí, dentro, eu vou botar o brigadeiro, né? Então, eu comprei duas lá. Duas caixas, né? De creme de leite. De leite condensado. E duas de creme de leite. E vou colocar em cima, granulado. E aí, vai ficar bem legal, né, gente? Ai, adorando isso aqui. Vai ficar ótimo. Aí, eu comprei também, de lembrancinha. Eu comprei tubete. Acho que vai ter, o total, vai ter 4 lembrancinhas. Não sei. Aí, eu comprei 30 tubetes. Ó, 30 tubetes. E dentro, eu vou colocar essas... Caiu alguma coisa ali atrás. Dentro, eu vou colocar essas bolinhas. Assim. Comprei vela também. 21, é rose gold. Comprei essa daqui, que sai faísca. É... Comprei esse aqui também. Deixa eu ver. Ó, comprei esse papelzinho. Que aí, eu vou colocar pipoca aqui. Que também vai ser, tipo, uma lembrancinha, né? Aí, eu vou botar corante na pipoca, rosa. E aí, eu vou fechar com esse fitilho. Ai, vai ficar uma gracinha. Fala aí. Só que eu não comprei o milho de pipoca ainda. Tem que comprar. Outra lembrancinha que eu vou fazer, vai ser essas caixinhas assim, olha. Eu achei uma gracinha também. Eu vou pegar essas caixinhas. Vou colocar dentro desse saquinho aqui, biscoito de amanteigado. O biscoito amanteigado, ele é rosa. Aí, eu vou colocar aqui uns, só uns... Cinco biscoitos, seis biscoitos. Vou colocar aqui dentro. E aí, eu vou fechar o saquinho com essa fita. Rose gold. Então, vai ficar uma graça. Vai ficar lindo demais. Eu vou até colocar uma foto aqui pra vocês, de como eu vi mais ou menos. Como vai ficar? Eu vou deixar uma fotinha aqui. Aí, vocês vão ter uma noção, né? Aí, eu comprei 30 desse daqui. Ah, e o saquinho de pipoca, eu vou ter 50. Esse aqui, 30. Comprei duas fitas. Que eu não sei se vai dar, né? Eu comprei duas, melhor sobrar do que faltar. Comprei também esse aqui. Esse aqui, eu já tô com a maioria das coisas aqui feitas. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês o que que é. Vou colocar uma fotinha aqui pra vocês terem uma noção. Mas vai ser um copinho. Tipo aqueles copos da felicidade. Só que vai ser marshmallow, suspiro, marshmallow. E aí, eu vou colar um lacinho desse em cima. Esses copos foram um presente da minha mãe. Então, não vai ter muito. Vai ter só oito. Oito copinhos, porque foi o que ela me deu. Aí, eu vou colocar lá pra decorar. Quem pegar, pegou. E é isso. E aí, eu comprei o marshmallow rosa. Tá vendo? Rosa com branco. E o suspiro, eu vou encomendar rosa também. Na foto tá amarela, mas vai ser rosa. Então, vai ser todo rosinha. Tá vendo? E eu vou colocar esse aqui no copinho. Vai ficar uma graça. Mas o quê? Comprei também essas bandejinhas. Essa e essa aqui pra eu colocar docinho. Sei lá, autobat. Enfim, pra ficar mais bonitinha a mesa. Aí, eu comprei esse aqui. E eu acho que é só isso, gente. Só isso não, né? Só isso tudo. Agora que vocês conseguem visualizar tudo que eu comprei, vocês vão dar um pause aqui no vídeo e vão aí nos comentários e vão comentar quanto vocês acham que eu gastei, tá, gente? Eu não vou nem falar mais ou menos quanto que deu. Vocês vão ter que ir e chutar um preço. Chuta aí quanto que vocês acham que deu tudo isso, tá? Vou esperar vocês irem lá. Vai, tô esperando. Foi? Comentou quanto você acha que deu? Então, agora eu vou falar pra vocês quanto deu tudo isso daqui. Gente, o valor total foi de R$108,56. Tá, foi bastante coisa. Eu achei até que daria mais, tá? Porque hoje em dia tá tudo tão caro. Aqui, gente, todos esses itens aqui que eu comprei. Ó, o valor, R$208. Gente, pela quantidade de coisa, porque eu comprei tudo praticamente, eu achei muito bom. Eu achei bom. E comenta também se você achou que foi bom ou se você achou que deu caro, se na sua cidade seria mais barata ou seria mais caro. Falta só comprar pipoca e eu suspiro agora. E é isso. Acho que é só. Ah, eu comprei um óculos também, mas não foi hoje. Foi domingo. Comprei outro dia. Calma aí. É rosa. Aí eu vou escrever aqui na frente alguma coisa. E consegui comprar meu look também. Eu não falei do meu look. Eu consegui comprar, mas não vou mostrar a blusa aqui agora, não. Só no dia do meu anível. Se vocês querem vlog no meu aniversário, se vocês quiserem, eu faço, entendeu? Eu peço alguém para gravar para mim, para me ajudar e faço. Mas é isso só se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter outro vídeo que eu vou gravar organizando todas as lembrancinhas, tá? Um pré-festa. Eu tenho que botar tudo no lugar, botar nas caixinhas os biscoitinhos. Enfim, tem várias coisas ainda que eu tenho que colocar outro bet. E aí vai ter um vídeo com os preparativos. Então, você já se inscreve aqui. Já deixa o like também nesse vídeo para eu saber que você gostou. E muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? É isso. Um beijo enorme. Fiquem com Deus e... Tchau!